Aí está a Defender! E hoje vamos instalar a borracha do cano do tanque de combustível. Bora lá! O processo aqui deve ser bem simples, a gente tem a borracha aqui, ela tem esses encaixes embaixo e esses encaixes devem passar nessa região aqui do tanque. Quando eu peguei a Defender, ela não tinha essa borracha, então se tudo der certo, vai ser simplesmente remover a tampa e colocar a borracha aqui. O que eu vou falar agora é só mais uma daquelas obviedades, né? Qualquer serviço que aparentemente é simples na Defender nunca é. Então eu vi que aqui eu vou ter que retirar essa parte aqui do tanque de combustível para conseguir encaixar a borracha como ela deve ser encaixada. Vamos lá, mais um job! Bom, optei por tirar fora toda a mangueira de encaixe do cano do tanque de combustível e vou aproveitar para dar uma limpada nela, está bem suja e abandonada. E depois a estratégia que eu vou tentar utilizar é passar primeiro, primeiro colocar a borracha aqui no bocal que eu acho que vai ficar mais fácil de encaixar e depois passar o cano de dentro para fora. Acho que vai ser a melhor abordagem. Veremos! Assim ficou bem mais fácil de fazer a borracha servir no bocal e já está encaixado embaixo aqui, dá para sentir bem certinho por dentro que está encaixado em todas as direções. E agora então vamos passar para a reinstalação do cano de condução do diesel até o tanque, que já está lavadinho aqui e vamos colocar ele de volta. Bom, serviço efetuado, realmente ficou bem mais fácil colocar primeiro a borracha e depois passar o cano por dentro. Foram usados dois soquetes, 7 e 6 milímetros, para remoção das abraçadeiras que ficam aqui embaixo e estão colocadas de volta já no lugar. Tudo certo! Job done! Tchau! Tchau! Obrigado.